Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem tá falando é o Lanzin e bem-vindo pra mais um vídeo pessoal. Bom, no vídeo de hoje iremos dar continuidade aqui no nosso modo carreira rumo à Champions League. E se você que não quer perder nenhum vídeo dessa série, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber as notificações. E também é claro, eu não vou esquecer de pedir o like pra você pra ajudar o trampo do Lanzin aqui, beleza? Bom galera, vou atualizar pra vocês o que aconteceu aqui. E estamos num jogo importantíssimo contra o Rotherham, que é a final da Lisantroff. Eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo porque vai ser meu primeiro título com o time do Bradford se a gente conseguir conquistar esse título, né? Também não podemos esquecer que na liga principal estamos em primeiro, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a tabela principal, né? Estamos em primeiro com 4 pontinhos de diferença do Portsmouth. E o campeonato tá bem equilibrado, tá bem complicado, mas falta aí exatamente 7 rodadinhas pra gente levantar o caneco e se consagrar. É galera, eu tô muito ansioso pra conquistar meu primeiro título com o Bradford, né? Já a temporada passada não conquistamos nada, não beliscamos absolutamente nada. Então eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo e conquistar o primeiro título. É claro, se tudo der certo, né? Tô esperando que tudo dê certo, né? E se você quiser me seguir nas redes sociais, vai estar aparecendo aí embaixo. Lá vocês conseguem entrar em contato comigo, conversar, dar dicas, elogiar. Vocês que sabem, beleza? Vai estar aí embaixo, vocês seguem lá e a gente conversa. Bom, deixa eu ver aqui o que tá na minha inbox aqui. Deixa eu ver o Alcapan quer jogar. Não dá pra você, né, meu parça? Prova que você merece ser escalado. Meu Deus do céu, só tenho esse zagueiro e ele se contundiu também, galera. Tivemos uma contusão no treino. Infelizmente, Pauli O'Connor deixou o campo com ligamento colateral. Avaliação inicial do departamento médico é de que ele fica fora por dois meses. Se quiser fazer alteração no time depois disso, é só me avisar. Obrigado. Meu Deus, que baixa, galera. Porque há um tempo atrás eu perdi o Everton, que ele quebrou o dedinho do pé. Então eu tive que substituir pelo Conor e ele também se machucou. Então agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que colocar o Kaminsky de zagueiro aqui, ó. Improvisar. É isso, é exatamente o que eu vou fazer. O Everton já tá no estaleiro aqui, ó. Já também pegou dois meses também. E agora me preocupa, galera. Me preocupa porque só temos mais um zagueirinho, que é o Kaminsky que tá improvisado ali. Que eu tô usando um Henley na lateral direita, né? O nosso elenco que vamos pro jogo pra conquistar esse campeonato. Nessa final emocionante vai ser o Martinelli, o Hurtado, o Hamilton, a Costa, o Eustáquio, o Getovic, o Barreiro, o Kaminsky, o Henley, o Itec na lateral esquerda e o Patrick no gol. Então, sem enrolação, vamos pra cima dele e vamos aos trabalhos. Vamos ao passo a passo. Thank you. Enjoy the game here at Manley Stadium. Eustáquio recebe a bola do Getovic, o Hurtado passou, recebeu, ganhou do zagueiro, olha o gol! É rede e gol! Vamos, Hurtado! É ele, tem que ser ele pra salvar o time do Bredford! Chutou de direita nos três dedos, foi no cantinho do goleiro do Russell Renan, não teve a possibilidade de pegar a bola. 1 a 0 pro Bredford, vamos time! Cruzamento de novo, o Itec, olha a bola na área, cruzou, defende o Price! Bela tentativa do Bredford! Hamilton, balançou, rabiscou, Henley cruzou na área, tira a zaga do Rotterdam! Getovic pegou o rebote, ele chuta bem de fora da área, vai chutar, tira de novo a zaga do Rotterdam! Pressão do Bredford! Eustáquio na bola, Henley, toca bem o time do Bredford, tenta achar espaço, Getovic tá no meio, tocou de novo pro Eustáquio, ele chuta bem de fora da área, vai tentar chutar! É travado pelo Linsen, lá vai o Martinelli, olha o contra-ataque do Bredford, vai tocar no Hamilton, ele tá sozinho, vai se consagrar, vai se consagrar o time do Ego! É Red, gol! Vamos, Bredford! Para a primeira taça do Anfios! Pegou o Hamilton sozinho no contra-ataque, jogou no canto esquerdo do goleirão, não teve a possibilidade de tocar na bola! 1, 2 a 0 pro Bredford! E lá vem o Rotterdam no contra-ataque, Kaminsky, para cima do Linsen, foi seco o Kaminsky! Que bela atuação do zagueiro! Getovic, Acosta, Getovic de novo, ele é habilidoso, tocou pro Itec, tocou pro Acosta, o Acosta esperou a aumentação do Hurtado, o Hurtado virou pra cima do zagueiro, olha o gol! Defende o Price, bela tentativa do Bredford! Sai jogando errado o Rotterdam, tocou o Eustac, o Hurtado, tocou o Itec, o Itec vai cruzar na área, tá no segundo pau, o Hamilton tira o Price! O time do Bredford tá amassando o Rotterdam, vai tentar jogar com o Getovic, Getovic tocou pro Eustac, ele chuta bem de fora da área, vai carimbar o gol! Passa tirando o tinta do gol do Rotterdam, ia ser pra fechar o caixão! O Acosta, tocou pro Eustac, o Eustac vai pentear a bola, foi pra cima do zagueiro, vai chutar cruzado, defende o Price com o peito! Recebe a bola o Martinelli, tem velocidade, ganhou na dividida, ele vai pra cima, ele é habilidoso, tocou pro Eustac pra fechar o caixão, defende o Price e é Milton! Mas o juiz marcou o impedimento? Não! É gol! É gol! É gol! Pra fechar o caixão do Rotterdam! O primeiro título do Bredford vem! O primeiro título do Bredford vem! E o time tá jogando demais! O Martinelli tem habilidade, tocou pro Getovic, ele vai chutar de fora da área! Goleiro faz uma lama surpresa! Minutos finais do jogo, o Getovic tenta colocar a bola no cantinho, o Price solta a bola, escanteio pro time do Bredford! Vai ser o último escanteio da partida, vai jogar no meio, cruzou, olha o gol, tira o Price e o Camis que vai pegar a rebote e isola a bola! Ergue o braço, o juizão! O Bredford é campeão da Lisantrofe! Eu não acredito, meu Deus! Obrigado, senhor! Vamos que vamos, time! Nosso primeiro título com o time do Bredford! Tem que acreditar, tem que comemorar mesmo! Vamos que vamos, time! E comemora o time do Bredford! Que bela campanha fez o time! Um time de guerreiro! O time mais forte da liga é o time do Bredford! E aí tá a premiação, o Hamilton vai receber como o melhor jogador do campeonato! E tá aí a taça! Essa taça é linda! Toda banhada de prata! E lá vai o barreiro capitão! Vai levantar o primeiro troféu do time do Bredford! É ele! Vai levantar a taça! Levanta a taça! Vamos, Bredford! Vamos que vamos, time! Primeiro troféuzinho nosso! Primeiro de muitos! Um a Champions! Um a Champions! Agora eu quero levantar da Champions! Aqui é nóis! Vamos que vamos, time! É, galera! Foi um jogaço! Nós jogamos demais, cara! Demais! Foi um dos melhores jogos do campeonato! Tivemos bastante oportunidade! Fizemos 3x0 no finalista, galera! 3x0 no finalista! Tudo bem que nosso time é bem mais forte, né? Mas o time deles não dá pra desacreditar, não! O time deles é forte também! Vamos botar nossos jogadores aqui pra treinar! Estou muito, muito feliz, galera! Primeiro troféu que o time do Bredford tava merecendo, né? A gente já tava merecendo faz tempo! Eu já tava querendo dar esse troféu pro time do Bredford! Porque o time merece demais, galera! Vamos treinar aqui! Vamos ver! Ninguém evoluiu! O Martinelli já tá com 76, hein? Dinheiro da premiação do torneio! Ganhamos 120 mil dólares! É pouco! É! Mais ajuda, né? É melhor pingar do que não pingar nada, certo? Então, galera! Espero que vocês tenham gostado desse título do Bredford! Finalmente o primeiro título! E se você gostou, deixa o seu like! Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos que sairão! Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês! Talvez eu traga com o campeonato já no finalzinho! Pra gente levantar mais um caneco! Aliás, eu não sei, né? Eu tô torcendo pra que levante! Mas eu tô muito, muito confiante no time que a gente vai levantar mais uma taça! Coroamos esse ano com duas taças, tá bom? Somos um time de quarta divisão! Vamos subir pra segunda! Já temos jogadores excelentes contratados! E é isso! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço a todos vocês! E valeu! Falou, seus vagabundos! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! E aí